O que vai tentar fazer o modelo aqui e colocamos como se fosse um Yairdori. Logo após os dois travam o seu governo junto ao corpo e atracam-se. Posteriormente a isso o braço esquerdo entra por dentro, bloqueando o braço, isolando o braço. Após isso o Kei é obrigado a fazer força para frente e o Torisede. O Kei alinha o seu Harai e passa o braço, colocando o peso e o Harai para baixo. E roda buscando a Saiya do Kei. Após isso o Kei passa por baixo e prende os carros e traciona, juntando o corpo do Kei. Após juntar abre-se um espaço para que o Kei retome a condução do seu corpo, oferecendo condução de pé à perna direita entre a joelhenta. e o pé direita entre a joelhenta e a torna, alinha e põe. Música 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 Música